A adolescência é um estágio de desenvolvimento humano caracterizado por uma profunda mudança corporal e psicológica que pode ser difícil de lidar. As grandes mudanças podem trazer insegurança sobre o seu corpo e a perceção sobre o mundo muda radicalmente. Para alguns jovens, o apoio psicológico é indispensável. O suicídio é a segunda principal causa de morte na faixa etária entre os 15 aos 29 anos matando mais que o vírus do HIV. Este é um assunto complicado pois normalmente não existe uma causa única, sendo o suicídio juvenil ainda menos compreendido e estudado. As fragilidades da adolescência foram ao longo do tempo exploradas através de jogos e idealizações macabras que levam a atos violentos e até à morte. Um dos mais conhecidos é a tentativa de homicídio de uma adolescente por duas amigas. O motivo era o medo que a personagem ficcional chamada Selandermelhas pudesse causar algum mal, tanto a elas como às suas famílias. O novo jogo chamado de Balenha Azul, utiliza os mesmos mecanismos que todos os outros. Isolamento, medo e coação. Neste jogo, os curadores, que são responsáveis por manter o jogo ativo, dão instruções aos participantes das tarefas a executar. No total existem 50 desafios que incluem ver filmes de terror durante a noite, automutilar-se, não comunicar com ninguém durante um dia e termina com o suicídio do participante. O jogo explora ainda a necessidade de alguns jovens serem incluídos num grupo e a sua exposição ao partilharem as fotos que comprovam que as tarefas foram realizadas. Segundo os curadores, caso as regras não sejam cumpridas, algo de mal acontece com os seus pais. A ameaça não é credível. Os curadores dizem que ele vai atacar a família do participante, sem que o ele seja claramente identificado, pois o ele não existe. Os jovens não têm que cumprir qualquer desafio e são livres de parar e pedir ajuda. Algo que é recomendado que se faça. As origens deste jogo estão envoltas em mistério. Em 2015 surgiu a notícia no site Novaia Gazeta que jovens tinham cometido o suicídio depois de terem julgado a baleia azul através de uma rede social russa. Na verdade, não foi relatado nenhum suicídio tal como foi apresentado. O suicídio tratou-se de uma notícia falsa que macabramente se transformou em realidade em 2017 e, como um vírus, o jogo se espalhou pelo mundo. Mais uma notícia falsa diz que um homem foi preso por ter sido o autor da baleia azul mas até ao momento as investigações não identificaram o criador do jogo. Resumindo, a origem do jogo foi uma notícia falsa. O suicídio é um assunto sério, não deve ser incentivado, nem glamourizado. A realidade é bem diferente do que a imaginação ou a ficção possa sugerir. Algo pelo qual que o serviço de streaming Netflix foi fortemente criticado quando lançou a sua série sobre o suicídio de uma jovem. A série com o nome em português os 13 porquês mostra de forma bastante emocional as razões que levaram a personagem a se matar e se teme que esta obra possa levar um fenómeno de imitação. Na internet e especialmente no Facebook é fácil parar com estes grupos e eventos da baleia azul. Basta simplesmente reportar de forma anónima que o Facebook cuida do resto. Vivemos num mundo extremamente mediático, instantâneo e por vezes hostil dentro da bolha da internet, e da interação social pelo teclado de um computador. A adolescência parece ter um efeito potencializador das emoções intensas e extremas. São as redes sociais culpadas do fenómeno ou estão as pessoas despreparadas para lidar com esta vivência? Legenda Adriana Zanotto